passamos agora ao tema universalidade do pecado acerca da universalidade do pecado antes disso vamos ver aqui este texto que está no livro de Gênesis capítulo 3 onde a gente vê a abordagem bíblica acerca da entrada do mal na existência humana a partir do momento em que o homem em desobediência a Deus traz sobre si a condenação e passa a estar infectado com o mal o mal que já era existente por causa da atitude do diabo quando em rebelião contra Deus passa a agir em contrariedade a sua vontade e não estar mais sob a influência da vontade perfeita de Deus então ele coloca a si dentro dessa situação de malignidade e a partir do momento que o homem também age em contrariedade a vontade de Deus em rebelião contra Deus ele também se coloca dentro dessa situação de destruição essa situação corruptora então vemos o texto de Gênesis 3,15 primeiramente que diz tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás então a gente tem nesse texto a ação de Deus no plano da criação Deus executou toda a criação trouxe o homem à existência soprou nele o fôlego de vida deu a ele essas características peculiares que são a inteligência e a racionalidade escolheu um lugar especial para o homem dentro da criação o jardim ao qual foi plantado pelo próprio Deus um lugar isento de todos os problemas de intempéries de todas as contrariedades que pudessem trazer o homem e infringir nele sofrimento e dor colocou o homem nesse lugar deu-lhe uma companheira uma pessoa que está ao lado dele para que ambos desfrutassem dessas bênçãos ambos desfrutassem da presença constante de Deus desse diálogo com ele e certamente dessa aperfeiçoamento dessa revolução pela qual eles estavam passando cotidianamente por meio desse contato com um ser extraordinário e maravilhoso que é o seu Deus, o seu Criador eles tinham esse contato com Deus sem qualquer tipo de problema sem qualquer tipo de constrangimento qualquer tipo de necessidade de perdão ou de pecado então eles tinham esse relacionamento num âmbito perfeito que só será restaurado quando na ressurreição nós fomos glorificados quando através de Cristo Jesus nós seremos feitos como o primeiro Adão então vemos aí essa é a condição atual o homem está colocado no lugar perfeito vivendo nessa comunhão plena só que ao homem é dado aquilo que a gente abordou na aula passada também essa característica peculiar chamada livre-arbítrio poder volitivo o homem tem poder de escolha da mesma forma como os seres angelicais antes dele também tiveram esse poder de escolha ao homem é dado esse poder de escolha e não sabemos por quanto tempo o homem convive muito bem dentro desse espaço de perfeição com essa comunhão plena íntima intensa com Deus e vivendo desfrutando aí dessas bênçãos no plano físico natureza de uma forma perfeita no plano relacional com a sua esposa e no plano da comunhão dele e sua esposa com Deus não sabemos por quanto tempo isso perdurou então muitas teorias surgem dizendo que isso foi eu que deixou levar por essa curiosidade de conhecer aquilo que não era para o seu momento e principalmente entrar em contato com um tipo de conhecimento contraditório que não poderia ser dominado controlado não poderia ser compreendido com toda tranquilidade de modo a que não afetasse a sua natureza então esse tipo de conhecimento que foi prometido como a posse o domínio sobre algo que a tornaria semelhante a Deus mas não pôde assim fazer porque ela não tem as características a estrutura a complexidade o poder de Deus então esse conhecimento ao ter em contato com o seu ser trouxe um um dano trouxe um prejuízo irreparável para o seu ser para si depois para Adão seu esposo e assim fecha essa cadeia que vai ser transmitida a toda a humanidade este mal que está presente nela e que impulsiona ela a atitudes também prejudiciais para si e para os demais o mal subjetivo o mal moral que é transmitido de geração em geração que impulsiona consequências dos males circunstanciais as atitudes más com a motivação má e que trazem prejuízos a tantas pessoas que são por ela atingidas primeiramente aquele que a comete depois aqueles contra quem ele comete o mal subjetivo que é impulsionador dos males circunstanciais que estão presentes aí em todos os lugares do mundo em relação a todas as sociedades então vemos o texto de Gênesis 3 ainda agora a partir do versículo 1 veja ora a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito e disse perdão que o Senhor tinha feito e esta disse a mulher é assim que Deus disse não comerás de toda a árvore do jardim veja só a forma capciosa como a pergunta é lançada a mulher veja só a forma capciosa como a pergunta é lançada ela aborda essa questão que ela já conhece já tem claro que foi uma um acordo foi uma lei foi uma ordenança que partiu da parte de Deus para esses seres humanos e quando essa ordenança foi entregue a eles ela foi dada como que uma restrição para diversas outras possibilidades que estavam disponíveis então ele poderia comer de todas as árvores tá certo se aproveitar de tudo tudo aquilo que o jardim tinha de benefício para eles todavia teriam que estar se isentar de tomar de ter contato com esta esta árvore que estava colocada no meio do jardim e que era detinha nela esta questão do conhecimento do bem e do mal então quando a pergunta é lançada proposta para a mulher ela é proposta de uma forma completamente invertida inclusive generalizando-se colocando que você está restrito a todas as árvores não poderá se comer de nenhuma das árvores então já coloca um aspecto negativo já traz leva a pessoa induz ela a olhar de uma forma negativa para a questão então ela é obrigada a responder não podemos comer de todas menos esta quando ela diz poder de todas menos esta atrair a atenção dela para algo que de repente foi ignorado durante muito tempo então vemos aí todo o jogo que ela faz com relação o jogo de manipulação que ela faz em relação a isso só um minuto retomar aqui a leitura primeiramente uma pequena correção o texto que está acima o texto que está que foi lido ali em cima é capítulo dois ok o texto que está lido ali em cima que foi lido ali em cima é capítulo dois essa imagem está por trás da outra mas não tem problema esse texto aqui de cima Gênesis não é capítulo três é capítulo dois agora a gente prossegue a leitura então toda essa manipulação que foi feita pelo diabo que estava incorporado na serpente que se usou dessa artimanha para entrar em contato com os seres humanos e para levá-los a essa decisão arrastá-los também nessa mesma condenação então alguns até dizem foi a primeira sessão espírita que houve na humanidade entre a humanidade quando esse espírito incorporado nesse ser nesse animal dialoga com a mulher e coloca a questão dessa forma distorcida assim é que Deus disse não comerás de toda a árvore do jardim veja como a questão está generalizada isso é usado até hoje sempre quando é abordada uma questão proibitiva da palavra de Deus exatamente esse aspecto proibitivo ele é generalizado colocado como que algo sufocante sendo que aquela proibição é simplesmente Deus tornando o homem isento daqueles males que dali advém então ele lança aquela proibição sobre aquele aspecto que é destrutivo e traz uma liberação sobre diversos outros aspectos que são benéficos mas ele focaliza aquele e o generaliza de uma forma falaciosa mentirosa não comereis de toda a árvore do jardim e disse a mulher a serpente do fruto da árvore do jardim comeremos mas do fruto da árvore que está no meio do jardim ela está no meio porque é necessário que haja a possibilidade de escolha negativa de escolha contrária para que a escolha verdadeira para que a escolha em obediência seja ainda mais valorizada vamos dizer assim seja potencializada então a escolha pela obediência contrária de Deus não pode ser uma escolha simplesmente feita por eles terem sido induzidos a isso por eles terem sido manipulados a isso porque senão não seria verdadeira então Deus é verdade e criou seres que também podem andar na verdade e para que isso seja verdadeiro há a necessidade de que haja a possibilidade da contrariedade de ser contrariado de ser negado então uma vez diante da possibilidade da negação uma vez que eles continuamente escolhem obedecer eles escolhem livremente e essa escolha só pode ser livre se houver a possibilidade da não escolha da escolha pela contrariedade então a árvore está no meio do jardim esta árvore no meio do jardim a cada dia na viração do dia em que eles estavam em comunhão era uma prova de que eles permaneciam livremente obedientes a Deus e cada obediência livre que eles manifestavam a Deus era com certeza glória para Deus para eles e fortalecimento dessa comunhão e aperfeiçoamento das suas pessoas então Deus não quer que seres obedeçam simplesmente por estarem subjugados a esta obediência e não poderem escolher outra coisa são seres livres e tem que obedecer livremente então a árvore está no meio do jardim pedagogicamente oferecendo esta circunstância e possibilitando esta escolha livre mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele nem nele tocareis porque senão para que não morrais e esta morte que foi abordada aqui que vai ser contraditada de forma fragrante pelo diabo através da serpente ele quando a contradiz ele não a contradiz no seu aspecto que foi abordado por Deus Deus transmitiu esta morte não comereis senão morrereis não comereis dela não tocareis que aliás o que Deus coloca para Adão é não comereis agora a forma como Eva no seu diálogo fala com a serpente ela já comete uma distorção aqui não tocareis então esse não comereis não tocareis já mostra que algo está sendo algo já está sendo distorcido algo já está sendo distorcido daquela ordenança então alguma coisa já começa a atrair a partir daquela manipulação que foi feita pelo diabo na fala anterior já trouxe alguma distorção na própria resposta não tocareis começa a chamar atenção para que toque então a contrariedade disso não tocareis começa a despertar o interesse de tocar tocar começa a despertar o interesse e provar provar começa a despertar o interesse em saber o que é e saber o que é adquire para si todo esse mal traz para dentro de si de seu ser todo esse mal que estava presente ali então veja então se perdisse a mulher certamente não morrerás quer dizer contradita contradita certamente quando de fato ela come isso ela arrisca prova e permanece viva fisicamente não sabe que na verdade já está morto espiritualmente tomará consciência disso quando se fechar o ciclo e o homem também comer que são dois uma só carne e o homem também comer os dois ficarem excluídos da comunhão com Deus por causa da desobediência o homem poderia rejeitar e falar não esse fruto foi aquele que o senhor disse para não comer vamos fazer o seguinte vamos esperar ele chegar vamos conversar com ele sobre a sua situação Deus poderia trazer reconciliação perdão restauração para Eva mas o homem infelizmente se deixa levar porque despertou nele também o interesse então ele de forma covarde aproveita-se da queda da sua esposa para também cair junto com ela matar a sua sede de curiosidade só do seu desejo de poder tá certo e assim quando vier a cobrança da parte de Deus ele lança a culpa sobre ela de uma forma extremamente maliciosa de uma forma extremamente covarde então vemos aí esses aspectos da questão que estão sendo colocados certamente não morrerás contradita a questão não no aspecto que ela foi trazida por Deus da morte espiritual mas da morte física então muitas pessoas de hoje veem assim como alguém vivo participante da vida interagindo com diversas coisas vivendo quaisquer tipos de prazeres ou de fantasias que surgem na sua cabeça decorrentes da sua natureza caída corrompida e penso que isso é vida sendo que eles já estão mortos espiritualmente há muito tempo condenados ao inferno vão pagar eternamente por essa dar lugar a esse elemento maligno que está dentro dele mas pensam em estar vivos então Eva pensava permanecer vivo Adão também pensava permanecer vivo todavia já estavam mortos porque estavam fora da comunhão com Deus e a condenação viria certamente sobre eles agora só o que poderia restaurar é o arrependimento é a humilhação estarem fazendo penitência perante Deus para esperar pela sua misericórdia mas espiritualmente já se encontram mortos porque Deus sabe aí um argumento falacioso dizer algo de Deus que ele mesmo não disse colocar dúvidas acerca do seu relacionamento com Deus e acerca da integridade de Deus porque Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus aí vem a ganância aí vem o desejo que o próprio diabo teve que o levou à condenação e que ele está instigando no homem aí está todo o elemento maligno com o qual ele se tornou do qual ele participa agora com inteireza toda a malignidade que está presente nele e que ele vive pautado por ela porque sereis como Deus a ganância a cobiça o egocentrismo o desejo de engrandecimento de estar acima de Deus e agora ele desperta no homem esse mesmo desejo no alto do monte ele tentará fazer a mesma coisa com Cristo se prostrado me adorais te darei os reinos e a sua glória só que ali ele recebeu a resposta devida vai de satanás porque é o teu Deus ser virado e somente a ele adorarás mas nem todos são os que assim respondem nem todos são os que dão glória a Deus muitos são aqueles que se dobram ante a adoração do diabo em prol de receber a glória do mundo e a glória do mundo está caracterizada de diversas formas através da glória do futebol a glória da riqueza a glória do poder político a glória do poder erudito o poder da inteligência acadêmica a glória dos pregadores que colocam a si mesmo dizem que está pregando acerca de Deus e de Jesus mas na verdade é o seu nome o seu rosto que aparece e assim a glória na verdade está voltada para ele eles exigem do público que glorifique a Deus no momento que ele manda que o público glorifique e assim vemos ele querendo que essa glorificação seja entregue no momento da sua pregação e assim a glória na verdade é para ele ele se aproveita ele se engrandece com esta forma de glorificação que ele diz que é para Deus na verdade não é então vemos diversas formas pelas quais o diabo convida as pessoas a se prostrarem ante ele para receberem a glória receberem esta glória e se poderiam esta honra mundana ímpia que foi prometida a Eva e indiretamente também a Adão e ambos caíram ambos sucumbiram ante essa situação porque Deus sabe que no dia em que comede se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal veja aí o conhecimento contraditório a luz e as trevas o bem e o mal e os homens a humanidade não tem estrutura para lidar com isso então Deus que é sumo o bem que habita na luz inacessível ele consegue distinguir de uma forma muito clara muito específica onde está o mal e separado de toda a sua natureza não se afetar por ele o que não é condição humana por ser um ser potencialmente bom a santidade de Deus como já foi dito aqui é como a santidade da luz que penetra em qualquer ambiente sem se contaminar a santidade da humanidade é como a santidade da água a pureza da água pode até ser pura mas também tem a mesma potencialidade para ser contaminada e aliás é facilmente contaminada então ao se expor a esse conhecimento contraditório de bem e de mal certamente este contato com o mal contaminará e não será mais aquela não terá mais a mesma característica a mesma pureza facilmente será contaminável e não será mais aceitável diante da santidade de Deus então esse contato com esse conhecimento é aquilo que Deus estava tentando privá-los Deus estava tentando protegê-los mas também não ia protegê-los a custo de cancelar a sua vontade o seu poder volitivo o seu livre-arbítrio e fazer deles autômatos fazer deles seres que obedecem automaticamente seres que não tem uma condição semelhante a imagem semelhante de Deus a imagem semelhante de Deus pressupõe poder de escolha e esse poder de escolha precisa de liberdade e essa liberdade tem que ser vivida com obediência mas uma obediência uma obediência que parta deles uma obediência autônoma uma obediência que seja por meio de escolha e viu a mulher que aquela ave era boa passou agora aquela ave ia representar algo para ela que não representava até aquele momento que estava debaixo de uma ordenança de Deus para que dela não tocasse porque seria algo danoso algo nocivo só que agora para ela passa a ser algo atraente então esse poder de atração que é inclusive uma das maiores ferramentas do marketing da mídia que é porque atrair as pessoas a compra o comércio a determinadas atitudes é exatamente o poder que pode claro pode ser benéfico ele é neutro ele não é bom ou mal ele é neutro mas é uma extraordinária ferramenta para atrair a pessoa para algo que na verdade vai ser nocivo mas que é maquiado agora sob a impressão de algo atrativo então tornou-se atrativo para ela e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer onde que ela sabe que aquela árvore é boa para comer se ela não comeu mas ela passa a imaginar que ela seja boa para comer e só esta imaginação já é para ela uma realidade comprovada um fato comprovado ela tem sensações em relação aquela árvore como se ela de fato já fosse boa para comer agradável aos olhos árvore desejável para se dar entendimento tomou de seu fruto comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela então vemos aí o poder da atração e a ilusão dos sentimentos sentimentos humanos como são volúveis como eles podem ser atraídos facilmente para algo que aparentemente é agradável mas que traz em si um elemento mortífero um elemento condenatório que eles não percebiam e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam luz e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais aí tiveram seus olhos abertos no sentido de que eles não não observavam não tinham qualquer tipo não lhes afetava de nenhuma forma essa característica contraditória desse conhecimento do bem e do mal então eles não tinham contato com isso eles estavam completamente isentos eles estavam puros e poderiam ter comunhão plena com Deus e poderiam nesse diálogo com Deus ir sendo cada vez mais evoluindo na presença de Deus através desse contato com Ele mas a partir de agora os seus olhos estão abertos para isso seus olhos agora viram isso e eles não entendem não tem controle sobre essas sensações mas eles tem agora conhecimento acerca dela nem toda informação gera um conhecimento útil nem toda informação gera sabedoria então as pessoas hoje elas tem uma pilha de informações elas tem muitas informações só que muitas das informações que elas detêm são informações para o seu próprio mal para a sua própria condenação informações para que levam eles a condenação então informação que ele recebeu mas informação que ele não tinha domínio sobre ela com isso ele tenta construir para si uma forma de auto justificação uma forma de esconder a sua malignidade recentemente adquirida através dos aventais de folhas então ele a partir de agora olha para a mulher e não vê mais alguém digna de receber o seu afeto o seu carinho alguém que ele ama alguém que ele deseja sexualmente também relacionalmente alguém que ele tem plena intimidade ele vê agora o corpo da mulher como objeto de cobiça certo? objeto de algo que ele quer satisfazer todo qualquer tipo de desejo como se fosse um objeto não como se fosse uma pessoa não uma troca de sentimentos mas simplesmente uma atração uma vontade de dominação então quando ele olha para isso isso desperta nele esse desejo de dominação de usar essa pessoa como um objeto isso causa nele vergonha em relação a sua nudez em relação a nudez da sua esposa aquilo que nunca houve entre eles aquilo que nunca foi sentido por eles que estava presente entre eles ele já era usado no relacionamento sexual usado em relacionamento afetivo mas nunca causou um sentimento negativo e agora a partir desse momento causa então ele faz para si um avental de folhas e a sua esposa também faz para si um avental de folhas para tentarem conviver com este mal e aí vemos muitas das vezes as religiões construídas pelos homens o conceito do religare a tentativa de religar-se com a deidade por meio de alguns ritos estabelecidos e aí temos as diversas tribos do mundo seus diferentes ritos de religação com a deidade ou ritos de estabelecimento de comunhão entre os membros da tribo então são ritos construídos para tentar maquiar um problema inerente agora à natureza humana que está presente agora em sua natureza que não pode ser negado por ele então é por ele maquiado e muitas das vezes as religiões elas trazem essa tentativa de maquiar problemas e aí temos fazer uma diferença entre a religião e a revelação de Deus então a religião como Tiago fala pode ser vivenciada de uma forma verdadeira numa forma altruísta por exemplo cuidar das viúvas e dos órfãos a prática desse altruísmo decorrente incentivado instigado pelo sentimento de comunhão com Deus de gratidão a Deus ela pode ser uma verdadeira religião uma religião válida porque ela é motivada pelos sentimentos corretos que é a comunhão com Deus perdão de Deus tá certo Deus perdoa nossos pecados nós temos comunhão com ele nós somos gratos a ele por causa disso nós agimos dessa forma esta ação decorrente dessa motivação correta é a verdadeira religião mas isso que eles tentaram fazer aí são as diversas falsas religiões que se espalharam pelo mundo e que simplesmente tentam maquiar o problema em vez de resolver e ouviram a voz de Deus que passava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim veja que esta falsa religião que eles criaram este estratagema essa estratégia para tentar ocultar suas vergonhas não os possibilitava de encarar mais Deus da forma como eles encaravam ou seja apenas estão maquiando o problema mas não estão resolvendo a comunhão com Deus continua rompida e chamou o Senhor Deus a Adão e disse de onde estás e ele disse ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque ele estava nu e escondido então só até aí é suficiente depois vem o texto que Deus faz uma inquirição com relação a Adão com relação a mulher a condenação em relação a serpente as condenações em relação a mulher que terá subido com dor em relação ao homem que trabalhás e do sol da tua terra obterás o teu alimento então a partir de tudo aí vemos a origem desse problema agora o que nós queremos ver é a transmissão nós vimos aí a questão da origem agora nós queremos ver a questão o problema da transmissão do pecado na humanidade veja só a universalidade do pecado em sua natureza o pecado é um mal cósmico isso significa que ninguém peca sozinho o pecado faz parte de uma rebelião cósmica contra Deus e contra as suas leis divinas o texto de 1ª de João 3.8 diz quem comete pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio para isto o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo Satanás é intitulado como o Deus deste mundo 2 Coríntios 4.4 e muitos são os seus súditos e escravos sendo assim só uma providência cósmica pode remover o pecado mesmo sendo cósmico o pecado também é pessoal embora o pecado faça parte de uma cadeia cósmica o pecado é responsável por ele o pecador é responsável por ele já está presente na cadeia cósmica mas entra na natureza do ser humano a partir de uma desobediência dele de algo que foi partiu dele da sua vontade sua intenção então a mulher se deixou seduzir e passou a ver aquilo que nunca lhe foi mostrado passou a acalentar sentimentos prejudiciais para si e convenceu o homem e o homem se deixou convencer o homem tinha a ordenança da parte de Deus com relação a não tomar daquele fruto mas ele se deixa convencer de uma forma bastante astuta tenta até se livrar da culpa mas Deus não se deixa enganar então vemos que mesmo que o mal já existisse ele entra passa a fazer parte do âmbito da criação humana por causa de uma decisão dele mesmo Satanás é intitulado como Deus neste mundo que eu já li mesmo sendo cósmico o pecado também é pessoal também já foi lido o homem não pode salvar o macrocosmo o universo do pecado mas o microcosmo o mundo humano ele pode aí temos qual era a esfera de atuação do ser humano Deus não responsabilizava o homem pelo mal que estava presente no universo fora do seu âmbito de existência mas Deus criou este âmbito de existência humana e entregou a responsabilidade do homem e esperava do homem obediência obediência livre obediência espontânea a partir do momento que espontaneamente desobedeceu o homem que se tornou o homem a partir do momento que se tornou o homem a partir do momento de existência